Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar falando do evento de Star Wars que terminou hoje, beleza? então eu espero que você tenha conseguido pegar a skin do Soldado Clone e caso você comprou ali aquele mini passe, eu espero que você tenha conseguido o Darth Maul se você não conseguiu, infelizmente o evento já terminou, não dá mais tempo mas lembrando que a Epic Games avisou que o Darth Maul vai estar chegando na loja mais pra frente, beleza? então se você não conseguiu pegar, você vai poder comprar na loja aí no futuro, ok? e agora sim, falando da loja Manos, porque hoje foi lançado, como já tinha falado pra vocês a skin do Miles Morales e também do Spider-Man 2099 cada skin custa 1500 V-Bucks e o pacote, né, comprando ali as duas skins, né, picaretas, mochilas, custa 2600 e um detalhe muito interessante que eu tinha avisado vocês caso você pegou, né, picareta com o gesto, né, aí do conjunto através do evento lá, né, recompensa de graça o pacote tá com 1000 V-Bucks de desconto, tá, custando apenas 1600 V-Bucks vale muito a pena, por isso que eu tinha avisado vocês pra ter participado do evento né, agora não dá mais tempo, o evento já terminou, beleza? espero, né, que você tenha conseguido pegar a picareta ali e o gesto porque assim, né, o pacote ao invés de 2600, que já é um preço até interessante, né pra ter duas skins ali e tudo, vai estar pelo preço de 1600 V-Bucks aí sim, vale muito a pena, né, Manos? porque a skin separado tá 1500, então, né, 1600 ali o pacote completo com duas skins picareta, mochila, realmente tá um preço extraordinário, né inclusive, se você quiser comprar, Manos, apoiando aqui o canal ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito, ok? se você quiser postar lá no Twitter, me marcar, né, eu sempre respondo a galera por lá ia agradecer muito aí de coração eu vi, né, que tem muita gente comprando, então não esqueça de apoiar algum criador ajuda muito a gente de verdade e olhem só, rapaziada, outra parada também, né, com relação ao Miles é que foi modificado o lobby do jogo, né, como vocês podem ver na tela essa aí é a nova imagem do lobby, né, interessante aqui, hein, fazendo essa mudança visual também e agora, Manos, falando um pouco da gameplay, hoje, né, também foi lançado o lançador de teia do Iron Reverso, certo, que você pode estar encontrando um item muito bom aí de mobilidade e ontem foi desabilitado em partidas de torneios a lâmina cinética Epic Games comentou, né, que isso foi por conta de um bug e atualizarmos vocês quando a lâmina cinética for reabilitada só que um detalhe, né, foi removido somente de partidas de torneios ainda tá habilitado em casual, esse bug ainda tá acontecendo, eu vou mostrar ele agora mas eu não recomendo vocês fazerem porque ele tá dando banimento, tá então tome bastante cuidado com isso, é um bug que realmente afeta muito na gameplay que é basicamente você fazer kills de graça ali, muito fácil na partida enfim, olhem só esse vídeo aí pra quem não entendeu, né, basicamente você identificava um oponente ali perto de você na partida, aí você desligava sua internet, certo, aí você ia até o oponente com a lâmina cinética e acertava o oponente, como se você eliminasse o oponente mas o jogo tá offline, tá ligado, afinal você desligou sua internet, só que quando você coloca a internet de volta, você ativa sua net é como se você eliminasse de fato o oponente, e é muito estranho porque realmente na tela do adversário, tipo ele morre do nada, tá ligado, então Epic Games ficou ciente disso, lógico, bem rápido está banindo quem está fazendo esse bug por 24 horas, como dá pra ver na tela porém, esse banimento de 24 horas que não é muito tempo, é um banimento leve é apenas um banimento de aviso, tá se você for banido por 24 horas pra fazer isso e voltar a fazer, você pode ter um banimento muito maior, tá ligado, por semanas aí, meses, né, quem sabe pior do que isso se você continuar fazendo, então obviamente não recomendo vocês fazerem isso, né, só mostrei a fim de curiosidade, né, eu vi muita gente perguntando porque que ela foi desabilitada, é por conta disso, né, realmente um bug que ia afetar bastante essa questão, né, de torneio aí e tudo mais. E já que eu falei agora sobre torneios, um aviso bem importante que Epic Games colocou no Twitter é com relação a essas mudanças que teve recente nas ranqueadas olhem só, todos os recursos de jogabilidade introduzidos nas ranqueadas serão os mesmos em torneios limite de materiais em 500 taxa de coleta um pouco maior jogadores derrubam 50 de cada material ao serem eliminados e sifão de vida e escudo na eliminação desabilitados esse aqui é o principal fator da galera que tá falando sobre isso que não tem mais o sifão agora nas ranqueadas, lógico né, e não tem também agora em torneios, beleza, é uma mudança bem significativa aí na gameplay, né, pra quem gosta de participar de campeonato e tudo mais tá aí esse aviso realmente bem importante o que faz sentido na real, né, porque como não tem mais o modo arena foi colocado nas ranqueadas a galera vai treinar no ranqueado que vai ter esse tipo de gameplay então em torneios, logicamente tem que ter esse mesmo estilo, tá ligado, Epic Games fazendo essa modificação, mas lembrando que eles comentaram que ainda vão estar monitorando e tudo mais, né, eles podem sim fazer alguns ajustes afinal essa mudança de gameplay realmente é importante, então se não der certo alguma coisa com certeza eles estarão fazendo e uma parada, mano, que muita gente tá comentando também é sobre o modo trios que com a chegada, né, do novo sistema ranqueado a Epic Games colocou no cofre, né basicamente removeu o modo trios e muita gente não gostou disso, tá ligado com razão, né, inclusive muita gente falando que isso foi um tiro no pé da própria Epic foi uma parada meio aleatória eles terem feito isso justo no lançamento do modo ranqueado e eu também achei, tá ligado meio que duas bombas, assim, de uma vez só a gente sabe, né, que a mudança pro modo ranqueado foi importante e também, tipo, até falei que foi até necessário assim, muita gente reclamava do modo arena e muita gente, né, tá reclamando mais ainda agora do novo modo ranqueado mas a gente sabe, né, que tá no início é questão de tempo pro Epic Games fazer, né, vários ajustes aí mas eu acho que colocar o modo trios no cofre ao mesmo tempo que lançou o modo ranqueado foi duas coisas muito importantes ao mesmo tempo a gente sabe, né, que sim pode estar voltando aí a qualquer momento mas geralmente esses modos, assim, né padrões que são permanentes né, permanentes entre aspas eles não voltam assim tão rápido então eu acredito que realmente né, pode demorar um tempinho aí pra voltar né, espero que Epic Games né, esteja testando, né, o modo ranqueado, né, por enquanto, né mas enfim, né, comente aí também a sua opinião a respeito do assunto e pra finalizar, né, eu quero falar das missões né, hoje é terça-feira foi liberado dois novos conjuntos de tarefas as tarefas, então, da semana 11 vocês podem ver, né, essa imagem bonitinha o que o Anzitz fez aí pra gente do lado esquerdo em verde, né, são as missões disponíveis cada uma concede 25 mil de XP a última ali, 33 mil é bastante coisa além disso, né, você também consegue spray né, uma música do lobby e as missões em vermelho do lado, né, são para substituição elas vão entrar, né, se alguma outra missão ali tem algum tipo de problema e também, né, foi liberado mais tarefas aí provação, no caso, esse conjunto chamado tarefas agora é seu cada missão concede 35 mil de XP tem 6 missões a última, né, é ficar atento ali que tem 5 estágios é bastante XP e também, né, tem a tarefa do modo criativo que você consegue 50 mil de XP então, né, pra galera aí que é amante, né de ficar alpando conta pegando XP, fazendo missões tá aí então, né, hoje é terça-feira o melhor dia, né, que sempre é liberado geralmente mais missões para você estar completando aí na sua conta, beleza? mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né fique ligado então nesse bug aí com a lâmina cinética, né foi por conta do bug ali que eu mostrei que ela foi removida de torneios realmente, né, um bug bem crítico, né por isso tá gerando banimentos aí na galera, né não faça, logicamente afeta bastante a gameplay claro, na sua conta pode ser bastante prejudicada com isso se você conhece algum amigo, né que fez aí o evento do Homem Arena pegou a picareta e o gesto dá um toque pra ele pra ele talvez comprar ali, né o conjunto tá valendo muito a pena porque já ali com a recompensa da picareta o gesto conjunto fica por um preço extraordinário, né de 1.600 rebucks vale muito a pena, com certeza mas então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui